Música São os mais pobres e vulneráveis que têm pagado com a vida pelas políticas genocidas do governo Bolsonaro. Os povos indígenas e da floresta que lutam por suas terras contra o agronegócio, as madeireiras e as mineradoras ilegais. Enfrentam violência cotidiana, com perseguições e assassinatos. São extremamente afetados pela pandemia e pela fome. Sua luta é a defesa das terras originárias, contra o marco temporal e dos quilombolas. Trabalhadores rurais enfrentam o desemprego e péssimas condições de trabalho, buscando alternativas de subsistência nos assentamentos. Na cidade, perdem emprego e moradia. São milhões em nosso país que lutam para ter onde morar. Das ocupações, arrancam a vida com garra. Com auto-organização, mobilizam-se pelo direito a viver com o mínimo de dignidade. Viva os que lutam por territórios rurais e urbanos. Viva os que lutaram por territórios rurais e urbanos. Amém.